Bem, aqui no estúdio... E aí a gente já tava cochichando, cadê você? Tava cochichando aqui, ó. Cadê você? Cadê, ó, mostra qual a câmera que eu vou mostrar daqui. Olha, aí, aí, aí. 63, hein, Wagner, esse é o número 63. 63. 67. 47 anos de carreira, 63. 63º CD do Aguinaldo de Morteo, aqui na minha mão. Olha aí, olha aí. Isso aqui, ó, autografado, graças a Deus. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, Wagner, eu hoje levei um susto. Por quê? Eu gastei uma hora e vinte, mais ou menos, pra vir da barra até aqui. E como o Eduardo tem sido bom prefeito, fez mergulhão lá na barra, pra sair aqui, sério. Prefeito, vou dar uma sugestão. Quando você vem na linha amarela, pra entrar na Avenida Brasil, é 180 graus. Então, se você, prefeito, que é craque, 300 metros atrás, dá uma vazada ali, vai ficar 15 graus, 10 graus. Fica uma maravilha, pelo amor de 180 graus, prefeito. Não há quem entra na Avenida Brasil, Deus nos acuda. Agora, me diga um negócio, oi o Botafogo, o que que tá faltando pro nosso fome? Bom, verdadeiramente, nós temos sido muito assaltados também em arbitragem. É. O que roubam para o Fluminense, rouba contra nós. É barbaridade o que fazem com o Botafogo. Você viu, contra o Fluminense, teve um pênalti escandaloso, o juiz não deu. Acabamos perdendo o jogo. O Botafogo perdeu uns 15 gols contra o Fluminense. É. Bom, então, mas a verdade é que nós tínhamos que ter um definidor. E não temos. Vem o Vitor Sidoff, joga com o cérebro. Aliás, aproveitar pra dizer uma coisa, Wagner. Jogador de futebol, quase 90%. Precisa entender que os pés devem ser dominados pelo cérebro. E eles vão pra campo e deixam o cérebro em casa. Assim não dá, Valandu. Vai levar o cérebro em casa. Vai faltando um matador no Botafogo. Matador. Agora, me diga um negócio. Você agora... Por que que o Túlio não joga? É tudo ato o Túlio, que ele vem e ainda resolve. Ainda resolve. Agora, Timóteo, agora você veio pro Rio de Janeiro, tá de filha de... Não, eu vou continuar morando em São Paulo por causa do mercado de trabalho. De trabalho. E por causa dos programas de televisão, que são muitos lá. É, a maioria lá. Mas aqui no Rio fica a minha filhinha, a Kate, né? Uma maravilhosa, a Kate. A minha irmã, a do Carmo, a Rosário, o pessoal fica aqui no Rio. Aliás, sabe, o Cadreira, tá aí, tá Marquinho, Michael, Marcos, o DJ Timotinho. Tá todo mundo aqui e veio me fazer companhia. Ei, ei. Vem cá. E o Márcio e o Timóteo. O Márcio e o Timóteo, que levou uma porradinha lá na Bocação. Vem cá, me diga um negócio. Ô, Timóteo. Agora, esse é o CD que você tá lançando e qual é a faixa de trabalho hoje? Tô começando hoje no seu programa. Fui apanhar lá na Barra da Txuca, porque a gente vai fazer segunda-feira uma série de programas. Não só, não, Nicola, não. É só pra dar o telefone de show aqui com o Márcio, aqui no Rio de Janeiro, que é 2886-3964. Você anotou aí, não? 2886-3964. 2886-2886-3964. Vai botar aí no... Léo Dias, Bicicoringa, aquele abraço. Bicicoringa falou no Agnaldo. Gente boa, gente boa pra caramba. Menino bonito, uns dentes bonitos. Falei, bota uma roupa bonita aí, menino. Agora o telefone eu esqueci já, rapaz. É, como é que é mesmo? 28... 2886... É, pô, eu vou esquecer de novo. A 76 é danada, sabe? É, 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 é. A 76... Aqui, é. 2886-3964. Você anotou direitinho? 2886-3964. 3964. 2886-3964. E olha, o Abirrinha. Quase que, acho que Abirrinha, quase que eu esqueço. 24, 24, agora é 24 de novembro, às 20 horas na Associação Atlética Vila Isabel. Vou fazer um show maravilhoso para as pessoas que gostam. Ó, botei na tela o telefone, hein? Ah, obrigado, Magri. Tem boca, tem boca, meu. Ah, canta aí. Qual é a primeira música? Ah, essa que tá aí no fundo musical, que é Noite Traiçoeira. Cadê você, Moisés? Noite, noite o quê? Noite Traiçoeira. Moisés, cadê você? Ah, ô Moisés, porra, rapaz, sempre que eu não vejo. É, pera, pera. Pera, meu irmão, conhecendo 200 anos. Noite, o quê? Noite Traiçoeira. Noite Traiçoeira. Tá escrito noites, mas eu acho que é noite, acho que é rave. É noite Traiçoeira, vamos lá. Então levanta. Vamos lá, menino. Levanta, ganha o palco do Balanço Geral. Bom som, hein, bonito? Bota som, bota som. Põe som. Isso, garoto. Quem sabe faz ao vivo. Alô, mamãe, eu tô aqui no Vagremun. Essa ela tá lá em cima. Olá, Catarina. A Agnaldo te bota aqui no Balanço Geral. Olá, Catarina. Olá, Catarina. Deus está aqui neste momento. Sua beleza é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Era o autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará comigo O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus me quer sorrir Mas Deus me quer sorrir E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará comigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus me quer sorrir Mas Deus me quer sorrir Mas Deus me quer sorrir Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus me quer sorrir Pois Deus me amou E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é autor Ele é autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Cantei Cantei para o Wilton E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo Quarenta e dois anos Quarenta e dois anos Eu tinha dezesseis aninhos Quarenta e dois anos Como que há mais dezesseis aninhos Wagner Você me disse palavras ali Que me deixaram muito agradecido a Deus Você sabe a importância Que teve o Wilton Franco Na minha vida Na minha e na sua Então fui lá Devei minha mensagem de amor E a minha gratidão Não sofreu Passou mal Chegou o bombeiro Como você queria? O Wilton Franco Como é seu nome? Meu nome é Wilton Franco E bomba Foi que nem um pássaro Igual um pássaro Estou feliz da vida E muito agradecido a você Não, mas eu vou te mandar Aqui Acabou Não vai agora Olha aqui Esse CD aí Estava me cobrando há trinta anos Chama-se Quem é o Gagnal? Você tem que cantar para Jesus Eu sempre cantei para Jesus Então agora fiz um disco Com músicas para católicas Mas o dinheiro do Espírito Chama-se Minha oração Está no mercado Pode comprar As contas estão em dia Mas eu preciso tomar De automóveis Vamos lá Vamos trocar Canta um sucesso Vamos lá, menino Vai Moisés Mestre Moisés Pedrada E não se esqueça O show do Aguinaldo Custa o décimo do preço Da Paula Fernandes Mas que até mais bem Se algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas que deixei Quando terei parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasceu E correr como em criança Nos verdes cantos do lugar Quero encontrar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação a me esperar Pegarei novamente E seguiremos com emoção Pros verdes cantos do lugar Pros verdes cantos do lugar E depois de algum tempo Parei curioso por certo ambiente Onde muitos tentavam encontrar O amor Duma troca de olhar Uma galeria do amor É assim Muita gente A procura de gente A galeria do amor É assim Um lugar De emoções diferentes Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Livremente A música A música A música Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Que não chora Uma grande dor Deus, meu Deus Deus, meu Deus Troca pra junto de mim Este alguém Que me faz chorar Que me faz Sofrer da você Deus, meu Deus Deus, meu Deus Dei a piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Eu vim pra cá Eu vim pra cá Eu vim pra cá pra te falar isso Cara, fazendo ao vivo Fazendo ao vivo Fazendo ao vivo 76 anos de idade Cantando pra cacete Muito, muito, muito Do mesmo jeito A voz não envelheceu Eu gosto do Aguinaldo Timóteo Então eu cuido bem do Aguinaldo Timóteo Eu não cometo erros Que alguns colegas nossos Lamentavelmente cometeram Eu vou pra minha casa Assistir televisão Eu não vou pra noite Eu não sou Não bebo Não fumo Não cheiro Eu sou um caretão Porque eu preciso da minha voz E se fosse só Aguinaldo Mas é que muitos Dependem da minha voz Então eu tenho que cuidar do Aguinaldo Timóteo Que bom Bom te receber aqui Adorei falar com você Com seu povo Um beijo na sua maravilhosa Parceira de trabalho No seu diretor Foi uma alegria Minha gente Até qualquer hora Vai, galera Aquele abraço Já fui, meninos Aquele abraço Um abraço, meu irmão Bom te ver, querido Bom te ver